E a senha estúpida. É uma coisa que eu entendi antes de ouvir. Não, não! Deve ser o meu coração! Eu, vou fazer muito mas. O que é que isso está gastando na frente? É. Vamos lá. Vamos lá. Já saiu, já saiu, agora. Atacado, desobjetado agora. Tem um vehículo inimigo, abriu seu posicionamento. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.